Daqui a pouco, a AGU ainda vai acabar processando a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, Bob Furui. Sabe por quê? Usurpação de competência. É, a AGU vai falar, oh, defendeu o presidente e a função nossa, porra. Que coisa é essa? Não é sua? Ou então, vale o bene, pior, por dumping. O que é dumping mesmo, tio? É quando alguém vende mais barato uma coisa abaixo do preço de custo, só pra ferrar a concorrência. Entendeu? É dumping jurídico. Daqui a pouco, o Bruno Bianco fala assim, que coisa é essa? Quem é o advogado-geraldoniano nessa jovem aqui? Eu ou o Augusto Aras? Eu ou a Lindora? Hum? O que que é, Reinaldo? Tá com saudade do Rodrigo Janot? Não! Não, eu olho pra Procuradoria e vejo, o fundo do poço nunca é esse, sempre pode ser mais baixo. Mas quem jogou no buraco foi Janot. Não, não tô, não. Com saudade. Isso, como diria certo pensador da política, e militante da política também, dado o século passado, retrasado na verdade, né? Mas que chegou no começo do século passado. Século passado. O Janot e o Aras são os chamados males distintos e combinados, Bob Furuia. São males distintos, mas que se combinam. Quem disse isso, Reinaldo Zevedo? Leão Trotsky. Sobre outra coisa. Como dizia o Olavão, sempre falei que o senhor Reinaldo é sempre tanto esquista. Não, não, não. O Reinaldo é bem-humorado. Mesmo diante desse descalabro. Porque, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República não vai investigar nada. E não quer investigar nada.